Revista Mais um evento do Projeto Rio Samba Show E vocês aí de casa vão acompanhar agora O show do Demônios da Garoa Que aconteceu aqui no Ducila Festas e Convenções da Ponta Negra Você confere só aqui no nosso programa Ducila Revista Mais um grande evento aqui no Ducila Festas e Convenções E é claro que eu não poderia deixar de falar com ele Juca Semi, idealizador desse grande evento Juca, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa Conta aí um pouquinho do show de hoje Muito obrigado mais uma vez Quero te dizer o seguinte Que hoje eu posso dizer que estou realizado O ano, graças a Deus, foi excelente Muita saúde Deu tudo certo E esse evento que eu mais queria fazer Que era o Papai Hoje consegui realizar Depois de 25 anos o Demônio da Garoa voltou Retorna a Manaus E todo mundo se uniu para ajudar um pouco o Papai Eu estou feliz por isso O Projeto Rio Samba Show Encerrou o ano fazendo esse evento Exclusivo para o Papai Quero agradecer aos meus patrocinadores Eu vou agradecer, posso agradecer? Porque sem eles eu não faria esse evento Durante o ano todo E agradecer mais uma vez Que você está dando essa força para mim Que agora você vai ser minha parceira em 2017 Eu sei Mas é isso aí, estamos aí Sim, e Gilga Adianta para a gente aí A agenda de 2017 Então eu vou te dar de primeira mão A minha agenda de 2017 Você merece E a 30 de março Estará aqui no palco Fagner e Seca Baleiro Em maio vai ter Geraldo Azevedo e Alba Ramalho Em junho Fábio Júlio dia 10 Aqui comemorando o Dia dos Namorados E o segundo semestre Eu vou deixar a suspensa para você Eu digo para você Em março do ano que vem Pode ser? Claro Assim, eu quero te parabenizar Sabe, pelo evento Parabéns mesmo E assim, eu quero que tu deixe aí Uma mensagem para o telespectador de casa Afinal, nós aí estamos no final do ano Então aí, deseja boas festas Para o telespectador do Cine Revista Poxa, muito obrigado A do Silas Muito obrigado a você Muito obrigado ao PAN Da equipe E eu queria dizer Entramos realmente no mês do amor Todo mês é amor Mas dezembro é um Um mês muito sentimental É um mês que eu adoro Eu fico muito Eu sofro porque eu queria Que o Natal fosse igual para todos E realmente falta Alguma casa, alguma coisa Mas a gente tenta ajudar E eu queria que todo mundo Amasse cada vez mais 2017 as pessoas Que torcessem mais pelas pessoas Torce pelo teu amigo Torce pelo teu vizinho Torce pelo teu funcionário Tenta mostrar para o teu funcionário Se é igual a você ou melhor Mas ame as pessoas Se tiver amor Eu garanto Que não vai faltar nada para ninguém Com o amor você vai Até onde eu acho que não tem Não existe destino com o amor Com o amor você A gente se apaixona toda hora na vida E quem se apaixona Tem objetivo Tem razão de viver E aqui ao meu lado está o grupo Demônios da Garoa Que acabaram de fazer um show maravilhoso Ricardo, do Demônios da Garoa Tem mais de 70 anos E como é que é Tanto tempo e muito sucesso Bom, primeiramente é um prazer Estarmos falando com todos Principalmente após um evento como esse Que vocês puderam acompanhar Manaus como sempre Dando um show à parte Nos recebendo de braços abertos Então a gente só tem a agradecer O carinho de todos E com certeza Esse é o verdadeiro combustível Essa é a verdadeira razão de tudo Com certeza E aqui eu vou falar com o seu Sérgio E conta para a gente Como é que era desde o início? O início é como começa todo o grupo De samba Todo o grupo musical Se reunindo Fazendo uma música aqui Uma música ali Até que despontou para a rádio E de 1943 para cá A gente vem mantendo Essa característica Uma coisa que foi criada lá Em 1943 Pelo meu pai O Arnaldo Fundador do Demônios da Garoa E está aí essa moçada toda Ao longo do tempo Esperamos que o Demônios da Garoa Consiga realmente Com a juventude do Ricardo Do irmão dele Que está aí Que o Demônios da Garoa Consiga ser o grupo Que venha a completar Um século Com atividade ininterrupta A gente também não poderia Deixar de falar Da música Trem das Onze Que é uma marca Do grupo E como é que é Para você participar Desse grupo Já que tem muitos E muitos anos Para mim foi Uma alegria muito grande O Trem das Onze Foi o primeiro sucesso Que eu gravei com o conjunto Então para mim Eu tenho muito estimação Pela música Amo o Trem das Onze Porque foi o registro Que é meu no conjunto E aqui Dedé Show incrível hoje Eu vi que vocês cantam Assim Emocionam Se emocionam E alegra A galera O povo todo ali Levantou E começou a dançar Como é que é Para vocês do Ivo Para a gente É sempre uma emoção Muito grande Em qualquer lugar Que a gente vai Fazer show É sempre É sempre Uma expectativa Do público Cada público Tem um diferencial Então a gente Fica sempre Com aquela Ansiedade De como é que vai ser O show Vai ser legal Vai ser Graças a Deus Esse foi um grande sucesso E modéstia a parte Todos os shows Demônios da Garoa Realmente Estão sendo um grande sucesso E é uma emoção Muito grande Fazer parte Dessa história De 74 anos Vai fazer agora Em janeiro Então eu fico Muito emocionado Com tudo isso E orgulhoso Isael Conta para a gente Como é que é Demônios da Garoa Nos bastidores É uma família Todo mundo É muito unido Sim Claro Tem aquelas diferençazinhas Mas é tudo Em prol Ao grupo Para melhor É tudo para melhor Mas é tudo Na base da amizade Não tem Negócio de bronca Nada disso É um negócio Que é construtivo Para o grupo E precisa ter Senão não dá Se deixar andar A carruagem atua Ela vai escarrilar Vai embora Sai fora da trilha Muito obrigada Desejo sucesso A todos vocês E vocês aí de casa Continuem acompanhando As imagens Que vocês acham maravilhosos Ai meu Deus Que saudade Da Amélia Aquilo sim É que era mulher Às vezes passava A fome Ao meu lado E achava bonito Não ter o que comer